No ginásio Barro Preto, em Coronel Vivida, Renan Fogasta puxou o contra-ataque e fez 1x0 o Moarama em cima do Coronel. No segundo tempo, troca de passes do Moarama e Renan Fogasta lançou o Léo Maciel para dar um leve toque e encobrir o goleiro Nenê. 2x0 o Moarama. O Coronel reagiu e na tabela de GL Ferreirinha, gol de GL, 2x1 no placar. Mas depois, Vitor foi rápido e lançou o Leozinho que cruzou para Léo Maciel fechar o jogo. Coronel Vivida 1, Moarama 3. Coronel em 14º e o Moarama na 4ª posição da Série Ouro.